Bom dia! Quem confessa, vive! A verdade sobre nós mesmos pode ser dolorosa. Não é fácil admitir que erramos. Não é fácil admitir que estamos errados. Se não admitirmos que falhamos, continuaremos errando. Se não admitirmos que pecamos, prolongaremos nosso sofrimento até sermos consumidos pela culpa. A verdade sobre nós mesmos é libertadora. Admitir nosso erro não nos livra da vergonha, mas nos liberta do medo. Admitir nosso erro pode derrubar temporariamente a nossa reputação, construída sobre o segredo, mas nos tirará a lama dos pés e nos fará seguir por uma rota feita de honra. Quando confessamos nosso pecado, a decepção arregala os olhos, mas a sinceridade nos abre uma avenida de vida plena. Quando confessamos nosso pecado, podemos nos olhar no espelho. Nosso rosto pode estar triste, mas agora nada mais esconde. Quando confessamos nosso pecado, somos amados por aquilo que somos, não pelo que fingimos ser. Quando confessamos nosso pecado, somos respeitados e admirados por pessoas cuja amizade nos instrui, ilumina e inspira. A verdade sobre nós mesmos é curadora. Como uma cirurgia pode doer, mas arranca do nosso corpo o germe da morte. Como uma terapia pode provocar um gemido, gemido que pronuncia o sorriso próximo. Morremos aos poucos, quando escondemos nosso erro. Vivemos com qualidade quando confessamos nosso pecado. Para você aqui do Israel Belo de Azevedo, um bom dia!